Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns itens que eu tenho disponíveis na minha loja da Shopee. Essa cesta é um desses itens e é uma cesta de bambu. Ela tem essas manchinhas por dentro, assim como vocês estão vendo. Ela é usada, mas assim, de uma maneira geral, ela está bem conservada. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado os links que levam para esses produtos lá na Shopee. E se vocês não forem inscritos no canal ainda, se inscrevam para continuar acompanhando as novidades aqui do canal e da minha loja também. E também, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Curte o vídeo e também compartilhe. Essas corovas plásticas são na cor dourada, tem duas unidades, essas duas unidades, né? Mas é boa para enfeitar alguma penteadeira, colocar também, às vezes, algum vasinho de flor também, fica legal. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado também os links das minhas redes sociais. Agora, a gente vai seguir, né, para o próximo item, que são esses baldes de alumínio, também para decoração. Um na cor rosa e o outro na cor azul. Para enfeite de mesa, assim, de festa com tema unicórnio ou com tema tiktok. Ou então, para achar de revelação também. Ou mesmo, se você quiser colocar também algum vasinho dentro, algum vasinho de flor também. É uma boa opção. Decoração de páscoa também, fica bonito. Montagem de kits também. E aí, agora, passando algumas fotos desses produtos com as medidas, principalmente da cesta. Mostrando a condição geral delas, dos produtos. Lembrando que o link vai estar no primeiro comentário fixado, o link da minha loja do Shopping. E também de cada produto específico desses que eu mostrei aqui no vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.